Fala galera da torcida do Fogão, beleza? Manuel e Thiago na área novamente. Olha, ontem foi histórico, ontem foi histórico, tanto pro Botafogo, pra todos nós botafoguenses, quanto pra mim, aqui no canal do Manel. Cara, ontem na live, simplesmente deram 3.500 pessoas, eu não sei de onde é que veio tanta gente. Sensacional, o YouTube finalmente começou a distribuir o canal, pô, foram mais de 250 inscritos, gente comentando pra cacete. Teve gente de Minas Gerais, de Rondônia, teve gente do Acre, cara, teve gente de Recife, Fortaleza, de tudo quanto é que é lugar. Queria agradecer demais pela participação de todos vocês. Mas, dito isso, vamos cair dentro do conteúdo que é o que realmente interessa pra vocês. Botafogo vai jogar a Série A 2022, tá todo mundo sabendo, e nem tudo são flores. Marcelo Benevenuto volta? Não sabemos. Eu até queria, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, vale a pena, mano, trazer o Marcelo de volta, vale a pena ficar com o Marco Antônio, o que que vale a pena? Vai aparecer em algum momento aí em cima pra vocês. Mas fato, que ninguém sabe, o Navarro vai embora, não tem como, parece que o Minnesota United, da MLS, tá oferecendo pro Navarro 8 milhões de luvas. Fora um salário que a gente não tem condição de pagar. O PVC trouxe a informação durante a transmissão que o Botafogo botou na mesa 150 mil mensais. Mas o que que são 150 mil mensais contra um salário? Que é maior, provavelmente, ali na casa dos 300 mil reais, se não for mais. E ainda por cima, com um prêmio de assinatura de 8 milhões de reais. Não tem menor condição de competir contra isso, entendeu? Então assim, Navarro, obrigado pelos serviços prestados. Vá com Deus, que sua carreira tenha muito sucesso, você foi muito importante pelo Botafogo. Eu ainda acho que tudo isso é uma tremenda burrice. Porque, primeiro, MLS é um campeonato que não tem a visibilidade que um campeonato europeu pode dar. E o Navarro tem bola pra jogar no campeonato europeu. Ele pode pegar um clube ali da rabeira da tabela da Itália, da França, da... Enfim, um clube médio, talvez já grandinho ali em Portugal. Na própria Espanha, ele pode pegar um clube médio. Então assim, ele tem lenha pra queimar na Europa e ele vai se esconder lá nos Estados Unidos, né? Mas é um novo mercado que nasce pro futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. A qualidade de vida é muito boa, o cara ganha em dólar. É uma série de coisas, né? E o cara dali pode ir pra Europa também, né? Enfim, o cara que tá no New York, por exemplo, faz parte da mesma franquia do Grupo City. A galera da Europa tá de olho também. E é uma pena, porque o cara devia ficar aqui, né? Virar ídolo, ainda mais ídolo da nossa torcida. Mais empresários, enfim, não dá pra competir contra o dólar. É uma pena mesmo. Embora eu ache que o Botafogo deu mole nessa história toda, porque o Botafogo não podia ter entrado na Série B no último ano de contrato, o cara que ele coloca como camisa 9. Vamos combinar? Faltou um planejamento mais profissional nisso aí. Como é que você vai pegar o cara pra ser o camisa 9 de um ano que você imagina que você vai voltar pra Série A? Ou seja, o camisa 9 vai fazer muitos gols e necessariamente quem faz muitos gols no futebol se valoriza. Como é que você bota o cara no último ano de contrato? Como é que você não bota ele com dois anos de contrato no mínimo? Deram mole. Deram mole. Não acreditaram no potencial do jogador, provavelmente. Subestimaram o jogador. Não sei o que aconteceu ali. Como é que ao longo do caminho, quando você viu que ele começou a marcar os gols, que a coisa tava virando, como é que você não chamou um investidor? Tantos botafoguenses aí, ó. Por que você não chamou um investidor e falou, irmão, olha só, segura essa renovação de contrato dele aqui, que lá na frente a gente vai vender ele por 20, 30, 40 milhões? E aí você, porra, ainda pega uma graninha ali na frente e bota no bolso. Poderiam ter feito muita coisa. Fato é que não fizeram, deixaram essa situação chegar onde chegou. E o Rafael Navarro vai embora do Botafogo, muito provavelmente. Pode ter uma reviravolta? Pode ter uma reviravolta. Mas eu acho muito difícil. Pelas notícias que nós temos, é muito difícil. Agora, o que eu quero falar nesse vídeo com vocês também, que eu acho que é de suma importância, é a gente conversar sobre esses 10 meses da gestão do Sérgio Mello. Conversar sobre esses 10 meses, principalmente sobre o nosso CEO, Jorge Braga. Quem lembra como que tava o clube nessa mesma altura do ano passado? Montenegro, Mufarrege, aquela zona. E os caras, meu irmão, dizendo que a torcida tinha abandonado o clube. Pode catar aí na internet, que tu vai ver o Rottenberg falando que a torcida abandonou o clube. Aquele Vinícius não sei das quantas lá. Eu acho que era Vinícius, já não lembro. Vinícius Assunção é o nosso vice-presidente. Tô falando dele não. Tô falando daquele cara que era o vice-presidente de futebol daquela época. Bota aí nos comentários o nome dele, que agora me fugiu e não vai ter edição desse vídeo não. Ó, porra, é... O Mufarrege, o Montenegro que eu falei pra vocês, e aquela galera toda ali que fazia aquele comitê horrível, que rebaixou o Botafogo, o Rottenberg e tudo mais. Aquela galera que rebaixou o Botafogo. Ele só sabia falar duas coisas. Ah, sem dinheiro novo não dá, porque o Botafogo deve um bilhão, porque a receita é muito baixa, a torcida não vai aos jogos, a torcida não consome o clube. Era um blá 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 do cacete. Os caras davam... Toda hora estavam dando uma entrevista aqui, outra ali, pra poder falar que o clube tava na UTI, que o clube tava falido, que o clube tava quebrado. Esses caras desrespeitaram a torcida do Botafogo. Esses caras desrespeitaram a instituição. Esses caras desrespeitaram a nossa história, a potência que é o Botafogo de futebol e regatas. E eu não tenho o menor medo de vir aqui falar sobre isso, porque é uma realidade, é o que aconteceu. Eles nunca poderiam ter falado as coisas que eles falaram lá no final do ano passado. E por que eu tô resgatando essa história nesse momento? Porque nesse momento a gente tem à frente do clube o senhor Jorge Braga, que é um cara que chegou no Botafogo, pediu um tempinho pra entender o clube, e fez o que tinha que ser feito. Trabalhou de forma profissional, com muita competência, trazendo toda a sua experiência de mercado. Um cara que já trabalhou em grandes empresas, já está acostumado a grandes desafios, e o Botafogo não é o maior desafio da vida dele, é só mais um, cara. Esse que é o ponto. A gente não pode achar que o Botafogo tá acabando, porque quando a gente entra nesse discurso negativista, de meu Deus, a dívida é muito grande, tudo faz com que o Botafogo seja o último dia do Botafogo. O Botafogo é a maior dívida do Brasil, o Botafogo tá acabando, o Botafogo vai virar América, esses papos furados todos não é, cara. O Botafogo é só um clube que deve muito arrecadar pouco. Como é que você resolve uma empresa que deve muito arrecadar pouco? Gerando caixa. Performance. Desempenho. Trazendo novas receitas. É isso que resolve, meu camarada. Entendeu? E pra você gerar caixa, não é ir pra televisão de uma Ferrari na lama, ô, pô, o clube toda UTI, se fosse um emprego tinha falido. Isso não gera caixa pra ninguém. Pelo contrário, isso destrói a imagem do clube, isso destrói a marca, isso destrói o espaço na mídia que se tem pra poder... O tempo que ele tá ali gastando falando que é uma Ferrari na lama, o tempo que ele tá ali gastando falando que o clube tá acabado, ele poderia tá vendendo uma marca e botando dinheiro no cofre do clube. Mas é amador, né? E o que me irrita nesses caras é que eles têm grana. Nas empresas deles não fazem isso. Mas no Botafogo, eles botam pra fuder o clube. A real é essa, o português papo reto. Entendeu? Português papo reto é isso. Foram isso que esses caras fizeram. Ferraram com a nossa vida. Pô, a gente tinha o projeto da S.A., o Laércio correndo atrás aí, e os caras, meu irmão, sabotando. Porque quem faz isso, das duas, um é muito idiota, burro, ou tá sabotando dolosamente, e aí devia até responder, né? Porra, cível, criminalmente aí, uma administração temerária, alguma coisa do tipo. Porque o que esses caras fazem, meu irmão, é surreal. Entendeu? E aí você vê agora, porra, chegar uma equipe com trabalho sério, os caras levaram o clube pra outro patamar. A camisa do Botafogo recebendo de patrocínio a Série B mais do que recebendo a Série A. Uma marca reposicionada no mercado. Uma marca que tá conseguindo agora, nos tribunais, ter boas vitórias. Por quê? Porque tá todo mundo, o mercado como inteiro, inclusive o judiciário, tá começando a enxergar o Botafogo com outros olhos. Os empresários estão olhando o Botafogo com os outros olhos. Aqui não lembra, cara, o sucesso que foi a Viton 44 em 2013? Maior patrocínio privado da história daquele ano. Cara, sensacional. Essa camisa colocou Camilo na seleção, irmão. Aqui a gente faz mágica. O que nós torcedores fizemos ontem foi mágico. Foi mágico. Isso aqui não tem preço. Isso é gigantesco. Isso é global, é mundial. Isso daqui é Botafogo, cara. Então quando você traz uma gestão que trabalha da forma correta, a coisa pouco a pouco vai lá. Vai crescendo, vai crescendo. Então, pra quem não sabe, aqui eu tenho vídeos no canal, vai aparecer em algum momento aí em cima, eu analiso o balanço de 2020. Né? E aí no balanço 2019 pra 2020, pra falar a verdade. E aí lá fica claro que o Botafogo arrecadou 157 milhões de receita lá em 2000. Não, perdão. Em 2020 o Botafogo arrecadou 157 milhões de reais. Beleza. Cara, o Botafogo ao cair de divisão em 2021 vai arrecadar muito menos. Muito menos. Porque só de televisão foram menos 70 milhões. Que graças a Deus agora vão voltar. Vão voltar. Não é pra fazer loucura com esse dinheiro. Mas vai voltar essa grana. Entendeu? Então o Botafogo vai voltar pra casa ali dos 150. Sendo que na verdade não vai. Por quê? Porque vai faturar muito mais. Porque agora nós temos patrocínio de camisa, temos um Master até dezembro de 2022 já programado. Tenho certeza que eles já fecharam esse Master precificando num valor de Série A, não num valor de Série B. Porque a galera que tá aí sabe trabalhar. Se fosse o Rottenberg, aquela galera lá, meu irmão, ia entregar de graça o espaço na camisa. Pode ter certeza disso. É o que eles fizeram, inclusive. Tem caso disso. Então, é pontual. Enfim. Então assim, a venda de camisa com a FUTFANAT cresceu. Vai vir aí a questão do FANTOKEN, os produtos licenciados do Botafogo. A gente vai estar num hype bom ano que vem. Vai estar todo mundo feliz. Então, pô, o Newton vai encher mais vezes. Só se o torcedor vai crescer. Cara, todas as receitas do clube é que nem uma maré. Imagina que você tá numa praia e começa a ver a maré encher. E as receitas que o clube tem são barquinhos. São barcos em cima da água. Quando o clube tá bem, a maré enche, irmão. E todos os barcos sobem juntos. E é disso que nós precisamos. Que a torcida abrace o clube. Eu lancei o desafio e lanço de novo. Você topa o desafio? Média de público de 20 mil torcedores por jogo no ano que vem? Isso pelo menos nas semifinais e final do Carioca. No mínimo. Porque na minha opinião tem que ser casa cheia. Copa do Brasil. Não importa qual jogo. Botafogo e ABC. 20 mil no mínimo. Sul-Americano. Quando classificar pra Sul-Americano. 20 mil no mínimo. Ah, mas é o Botafogo e o Aldax italiano. Não interessa. 20 mil no mínimo. A gente tem capacidade disso, cara. Entendeu? Campeonato Brasileiro. 20 mil no mínimo. Todo jogo. Mas é Botafogo e Juventude. Não interessa. 20 mil no mínimo. Ainda mais contra o Juventude, meu irmão. Tem ganhado sempre do Juventude aí. Por causa daquela Copa do Brasil safada que a gente perdeu lá pra eles. Entendeu não. Empatou e acabou perdendo o título. Mas enfim. Gente. É isso que a gente tem que fazer. O Botafogo descobriu o caminho. Ele descobriu o caminho da gestão responsável. Da gestão profissional. De fazer muito mais com muito menos. A gente tinha uma folha de 4 milhões e 800 no início do ano. E foi aquele desempenho horrível. Eliminado o precocemento da Copa do Brasil novamente. Eliminado o Carioca de forma vexatória. Beleza. A gente diminuiu a folha pro Brasileiro. E conseguiu entregar mais resultado. Entregou um clube com 3 rodadas de antecedência. Classificado pra Série A do ano que vem. E muito provavelmente campeão nacional. Então. O que que acontece. A gente que descobriu esse caminho. Agora tem que apoiar esse caminho. A gente precisa apoiar. Eu sei que todo mundo já tá apoiando. Mas o que que eu quero dizer com apoiar. Não é só chegar na rede social e elogiar o cara não. Apoiar é consumir o clube. É ir pro dia do jogo. Entrar cedo no estádio. Pra beber cerveja lá fora. Bebe cerveja lá dentro. E vamos brigar com a diretoria pra botar a cerveja num valor bom. Entendeu. Pra consumir comida lá fora. Tem que consumir lá dentro. Vamos dar dinheiro pro clube. Vamos movimentar a parada e fazer acontecer. Beleza. Então gente. Esse foi o vídeo hoje rapidinho aqui pra vocês. Segunda-feira que vem. 8 horas. A gente tá de volta com a nossa live aí. Foi uma live histórica. Queria de novo agradecer a todos vocês pela live de ontem. E segunda-feira que vem tem mais aí live. E amanhã. E depois de amanhã. E depois de amanhã. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aqui. E tamo junto. Valeu.